Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Cabine da Voz Loja Luan Informática Loja Luan Informática Agora com assistência técnica e variedade de produtos Tudo com muita qualidade Loja Luan Informática Tem um bom atendimento, compromisso com o cliente e facilidade no pagamento Trabalhamos com consertos de celulares, sablet, videogames e computadores Troca de telas, conectores de carga, remoção de conta Google Tudo isso com profissionalismo e segurança Loja Luan Informática Tem carregadores e muitos acessórios Somos o único lugar com garantia nos serviços em todos os produtos Venha para a nossa loja e concorra a vários prêmios no fim desse mês Loja Luan Informática Estamos localizados na rua Tiradentes, número novecentos e trinta e cinco Na Vila São Pedro Na Vila São Pedro Quarenta e três nove nove meia trinta e oito Quarenta oitenta e seis Loja Luan Informática Cabine da Voz Cabine da Voz Cabine da Voz Cabine da Voz